Olá pessoal, tudo bom com vocês? Comigo está tudo bem. Hoje eu trago para vocês uma dica de um suco, suco de beterraba com maçã e banana, que pode trazer vários benefícios para a nossa saúde. Esse suco é ideal para quem está fazendo atividade física, é muito bom para quem tem cansaço crônico, aquele cansaço que não deixa a gente fazer nada. Ao tomar esse suco, eu comecei a arrumar minha casa muito rapidinho, fiz uma faxina que eu ando muito cansada. E esse suco também, ele cuida do coração, ele tem muitas fibras, vitamina e é muito importante para a gente estar consumindo esse suco com a beterraba, banana e maçã. Pode ser a maçã verde e a maçã vermelha comum. Aqui eu estou usando o leite, porque fica muito mais gostoso e fica muito mais saudável com o leite. Tem muitas pessoas que fazem só com água, eu prefiro estar colocando leite. Também aqui vocês podem estar adicionando um pouco de mel, um pouco de aveia, vocês podem estar fazendo com suco de laranja também. Aqui eu usei uma maçã, meia beterraba e duas bananas. A minha banana é a que fica congelada já no frizz, ali. Então, o suquinho já fica bem geladinho e fica uma delícia. Espero muito que vocês tenham gostado dessa dica desse suco. Se vocês gostarem, comentem bastante, compartilhem os comentários de vocês. É muito importante para mim, ajuda muito. Então, para fazer esse suco, eu usei meia xícara de leite em pó, 450 ml de água, duas bananas, meia beterraba e uma maçã inteira. Esse suco é excelente também para a saúde do coração. O potássio encontrado na banana e o nitrato encontrado na beterraba ajuda a regular a pressão arterial e melhora também a saúde do coração. Então, gente, vamos consumir essa deliciosa vitamina ou suco de beterraba com maçã banana que fica uma delícia. Olha que cor maravilhosa que fica. Espero muito que vocês tenham gostado. Fiquem todos com Deus. Desejo muita saúde e paz e amor para todos vocês. Quero agradecer a todos vocês que estão compartilhando meus vídeos, vocês que estão se inscrevendo. Gratidão sempre. Que Deus abençoe a todos vocês. E aí E aí Que Deus abençoe a todos vocês.